Música é apresentado por Rolex O Rolex Arts Festival celebra este ano em Atenas duas décadas de um programa de mentoria com vista a contribuir para o património cultural e para as artes em todo o mundo. Estes artistas fazem parte das iniciativas Rolex Mentor e Protegir Arts. Estar em torno de tantos artistas foi como a maneira que eu gostaria de ver o resto do mundo. O mentor não é só dar as coisas, mas também dar as coisas. O meu mentor me deu amor. Nesta edição especial de música, centramos-nos na busca perpétua de conhecimento e excelência. Busca perpétua pelo conhecimento e excelência. Atenas, o berço da cultura e da arte. Kudya Torre e Pouchi Sasaki estão aqui para integrar um programa único. A iniciativa Rolex para mentores e discípulos nas artes. Atenas, o golfe da arte. Nós somos criados e conectados com a história do passado, o que aconteceu antes. Há uma relação com o tempo, e isso também é o que falamos, essa mentora. E essas coisas estão viajando invisíveis. E de gerações para gerações, de milhares de anos atrás, até nós. Sim. Eu senti que era o lugar certo para fazer isso. Para honrar os 20 anos de colaboração artística, mentores e bolseiros reúnem sem Atenas para o Rolex Arts Festival. Ao longo de vários dias, o festival apresenta múltiplos espetáculos, leituras, debates, projeções, exposições e instalações. Música 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 Há mais de 150 artistas envolvidos, incluindo muitos artistas gregos. É absolutamente maravilhoso o que esse programa traz, através de styles, através de países e através de artformes. Eu realmente não posso pensar em qualquer outro que faz isso assim. Eu espero que as pessoas vão vir e ver a visão que essas pessoas têm. Eu acho que a mudança em nossa sociedade vem através da imaginação, e esses artistas têm. O programa procura transmitir conhecimentos de geração em geração, reunindo jovens aspirantes a artistas e mestres. Por este projeto de mentoria individual, já passaram nomes como Spike Lee, Martin Scorsese e Jesse Norman. Os alunos seguem os mentores por todo o mundo, observam, trocam experiências e aprendem. Para a artista nipo-peruana Pau Chi Sasaki, trabalhar com o icónico compositor Philip Glass tem sido uma revelação. Mas eu acho que com a real harp, isso seria melhor. Sim. Eu acho que algo muito bonito sobre a mentoria é que você começa a desenvolver uma espécie de confiança em sua própria voz. E isso é algo que realmente a mentoria ajuda, não? A ideia do festival é também incluir artistas locais. Pau Chi colabora com 30 membros do aclamado Coro Greco, Róres. O processo foi muito divertido. As garotas estavam tão animadas. E eles trouxeram toda a energia para o projeto. Então foi uma experiência toda que eu realmente gostei. A contribuição de Pau Chi Sasaki para o festival é uma estreia, Artemis Fountain. A atuação é um excerto da sua ópera multiplataforma, inspirada no programa Artemis da NASA. Uma missão espacial que levará a primeira mulher à superfície da Lua nesta década. O que vão trazer dos animais à superfície da Lua sola ? A wirro da sua mismos Judig sociedade, a béria de sua graduatingião. A música 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 defense A bailarina e coreógrafa de hip-hop do Senegal apresenta o seu mais recente trabalho no festival, Oro. É um ambicioso projeto artístico e social, criado através de intercâmbios entre jovens adultos de diferentes países e de múltiplos contextos sociais. Uma obra onde palavras e danças expressam o poder dos artistas. O espetáculo é um grande sucesso, aqui presenciado pela mentora Crystal Pite. A estrela de dança moderna e uma das coreógrafas mais aclamadas do mundo viajou até Atenas para assistir ao espetáculo. Rúdiá assistiu a Crystal na sua cidade natal, Vancouver, e no ballet de ópera de Paris. Mas não são apenas os discípulos que aprendem com os mestres. A inspiração é recíproca. Isto deu a Crystal uma nova perspectiva do próprio trabalho. Eu quero experimentar a criação através dela. Eu acho que a mentora tem que ser uma conversa. É um intercâmbio entre duas pessoas. E o espírito disso, eu acho, é melhor quando nós dois sentimos que vamos aprender algo e que nós dois temos algo para aprender. E certamente foi a minha experiência com Rúdiá. Foi uma oportunidade incrível para mim aprender algo. O programa também inclui artistas lendários como o icónico Gilberto. Como discípulo, tem a cantora egípcia Dina El-Wedidi, oriunda de um mundo musical completamente diferente. Quando se conheceram, Dina trouxe à memória de Gilberto o início da carreira. O talento foi lá, a música foi lá. E estar comigo, estar com o tempo com a gente, a banda, foi uma experiência nova para ela. E eu esperava que ela estava absorvendo, você sabe, eu acho que ela fez. Foi incrível, porque a mentora é simplesmente como você tem que seguir a mentora. E eu fiquei tão feliz, porque minha mentora é sempre em tour e busy, então eu tive que seguir a mentora, então nós tivemos muito divertido. Os mentores abrem portas para os jovens artistas. A estrela brasileira, nove vezes vencedora de um Grammy, ajudou Dina a subir ao palco internacional atuando-a em conjunto. Uma experiência que se repete no festival. A estrela brasileira, nove vezes venceram. O cheiro de alguém preso a minha... It's inspired me so much. So, from that time until now, many things have it. In terms of growth and in terms of definitely a new awareness of discovering your own artistic identity as well. Your baby, your baby. Para muitos mentorados, como o compositor e intérprete australiano Ben Frost, a colaboração com o mentor teve um impacto duradouro. As a child, I played a lot with piano. My favorite thing was to spread my hands as far as possible across the keyboard and try and build these really long suspended chords with the sustain pedal down. Then taking each of those notes, if you can imagine, and rather than thinking of them as a note, but rather as a vector within space. And so then kind of mapping that out across this field of speakers. So you're sort of sitting inside of a chord, but the chord, the relationship between all those harmonics is shifting. It's constantly shifting. Indeed, I'm curious. They are dancing a work of mine called 549. It describes when you have an awareness that a relationship is ending or some chapter of your life is ending and how your experience with another person changes with that awareness, right? Instead of it being a surprise, there's this kind of array of emotions that you go through, I think. A colaboração criativa entre o coreógrafo Miles Thatcher e o mentor Alexei Aramansky ainda o inspira até hoje. I think something Alexei was really successful at in the studio was always encouraging his dancers to work with him, right? He was always pulling from them and asking for feedback from them, and that's something I really tried to do with mine as well. So I hope to learn as much from them as they learn from me. Da aprendizagem ao ensino, muitos dos alunos tornaram-se mentores por mérito próprio. O violinista americano David Aaron Carpenter dá masterclasses no festival e trabalha com a orquestra juvenil El Sistema Local. It's really inspiring, I think, you know, just to see kids of all different age categories coming together and playing and to see a young orchestra really tackle on something that's quite, quite difficult, but really pushing them to the extremes of their potential. You're basically giving everything that you've learned to the next generation, and then they're taking it and then making it a lot better. I think the importance of mentorship, it's huge. I mean, for me to have the opportunity to work with somebody like Jesse Norman, to then be able to have a masterclass or lessons with a younger singer. Yes, I have my own things that I can pass along, but so much of what I am is what Jesse gave to me. And then tell us the rest of the story. I feel like I'm passing the torch that Jesse gave to me in what I learned from her. And I'm giving that to the next generation too. And I will credit her. I will say this is not me, this is what Jesse said. So if Jesse said it, this is golden. O programa é também sobre a criação de relações inspiradoras. Good evening, everyone. For me, I can offer you what I've lived, I can share with you, what I know I will give to you, and what I think I will offer. I cannot really say what I would expect. It's just whatever that happens or whatever she does or she is, I am inspired and I'm going to learn everything. Cinco vezes vencedora de um Grammy e lendária cantora de jazz, Diane Reeves juntou-se ao programa nesta temporada. É mentora de Song Yi Chun, uma cantora e compositora sul-coreana de jazz moderno. For me, that was the highlight to see this person just shine and, you know, stand in her power and work her magic through her improvisational skills, but more than that, you know, pull up from somewhere that is real rich and really, really deep. That was extraordinary. Coming here that everybody does what they strongly believe in and surely believing in themselves and welcomed by everybody, it's all amazing. And that really, really inspiring me to continue my journey. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow, Mentorship for me means that I have something that was given to me that I have worked very, very hard in developing that I can do the same for someone else. That is the true gift. Lead on me when you're not strong And I'll be your friend I'll help you carry on For it won't be long Till I'm gonna need somebody to lean on Lead on me And I'll be your friend Música foi apresentado por Rolex